No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer aí, são três tutoriais que eu trouxe muito fofos pra você tá utilizando aí na sua decoração de Páscoa. São ideias simples de serem feitas e muito baratinhas, tá bom? Lembrando que aqui no canal também tem uma playlist só de Páscoa te ensinando a fazer presente baratinho, te dando dicas de decoração, enfim. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo pra vocês, tá bom? E para o nosso primeiro tutorial nós vamos precisar de balão branco, eu usei o balão número 9, tule nas cores da sua preferência, eu comprei um metro de cada, e fita de cetim nas cores combinando com o tule. O primeiro passo é você encher os balões. Depois você vai abrir o tule e colocar o balão no meio dele, e envolveu o balão como se fosse um ovo de Páscoa mesmo. E depois você fecha ele com a fita de cetim. E depois você vai abrir o o do vasco. E depois você vai abrir o telefone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E para o nosso próximo tutorial Nós vamos precisar de cartolina De várias cores diferentes Vamos precisar de um molde do coelho Vou deixar o link do molde desse daqui Aqui embaixo na descrição Vamos precisar de mini pompons Coloridos ou da cor da sua preferência Também vamos usar Essa fita fininha parecida com barbante Ou pode ser barbante Ou fita de cetim fina Para fixar o ponto Com o tampon no coelho Eu usei um pedaço de fita dupla face Fiz um corte em cada orelha do coelho Com esse furador Que eu comprei em uma papelaria Por 10 reais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Espero muito, muito que vocês tenham gostado Que vocês reproduzam aí na casa de vocês Montando uma decoração linda Ou até mesmo colocando alguns elementos aí Na mesa de almoço de páscoa, café da manhã Porque eu não sei vocês Mas eu amo fazer essas mesas assim temáticas Por mais que eu não faça uma decoração isolada Eu gosto de colocar esses enfeites Esses itens decorativos ali na mesa Das comidinhas do almoço, da janta Ou do café da manhã, tá bom? Então que esse vídeo tenha servido aí Pra estar inspirando vocês, tá? Então é isso Beijos, fiquem com Deus e até Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau